Então galera, antes de começar o vídeo, já dá aquele like e quem é novo no canal, se inscreva e para receber todas as notificações do meu vídeo, ative a notificação. Fica o vídeo, valeu! E fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o PR. Então galera, mais um vídeo para vocês, mais um glitchzinho de duplicar carro, muito fácil galera, muito fácil mesmo. Então galera, já vai deixando aqui o like, quem falou, se inscreva e ativa o sininho para receber notificação. Esquecendo aqui galera, tem sorteio aí no canal, quando a gente bater 13 mil inscritos, vai ter sorteio aí no canal, live ao vivo aí. Link aí na descrição, é um mês de live gold e um mês de game pass, galera. Então já vai, depois que assistiu o vídeo, já vai aí embaixo aí no primeiro link aí na descrição e já vai lá para o sorteio e faz todas as regras lá, regrinha lá. Vocês vão estar participando do sorteio aí quando bater 13 mil inscritos galera. Então vamos lá para o vídeo aqui ó, tá show de bola. Então galera, primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui galera, para duplicar o carro. A gente vem aqui no modo história né, vem aqui no modo história que a gente vai ter que mudar aqui umas paradinhas aqui galera. A gente vem aqui ó, em configuração galera. A gente vem aqui em configuração, controle né, tô esquecendo. E muda o modo de mira, muda aqui o modo de mira, para mira, livre, assistida galera. Muda para esse modo aqui, para vocês conseguirem aí duplicar o carro. Mudou aqui galera, já vamos lá para o modo... Ih, deixa eu botar aqui e volto. Vamos lá para o... Vamos para o GTA Online né, vamos aqui jogar GTA Online e entra em uma sala apenas para o convite que dá para fazer a duplicação do carro aí. Vou esperar carregar aqui e já volto com o vídeo. Então galera, chegamos aqui no modo Online aqui né, vamos aqui ó, em opções de novo aqui no botão Optimus. E vamos aqui em GTA Online e vamos em opções galera. Chegou em opções galera, vem aqui ó, organização de partida. Deixa fechado galera, organização de partidas fechada. Chegou, fechou aqui galera, vem aqui no menu de interação. Outra coisa aqui ó, inventário, vocês vêm em inventário e lanche galera. Deixar a Bidwise lotado galera, deixar com os 10 aí cheia aí a Bidwise. Deixou a Bidwise lotado galera, vem aqui ó. É, opções oculta, serviços, você bota personalizado galera. Coloca aí, é, é, ocultar serviço personalizado. Deixou aí que vai exibir tudo, tudo no mapa, os, os, essas missãozinhas que tá aqui na minha frente. Que a gente vai precisar delas. Então galera, agora o que que a gente vai fazer galera? Chamou o teu carro, o que você quer duplicar, um carro personalizado. O ELEGE retropersonalizado. Só ele que dá pra vender aí. Vender ele com o preço de, de venda né galera. Vai, os outros carros não tem como vender, vem zerado se você duplicar o carro. Só o ELEGE retropersonalizado que dá pra fazer, é, vender as cópias deles. Então a gente entra aqui no banque galera. Então galera, entramos no banque, a gente vai pegar o carro. Vamos colocar o carro aqui ó. Tá vendo ó. Vai aqui, encosta ele aqui no cano ó. No canto aqui ó. Já encosta aqui nesse cano aí que tá passando aí. Deixa ele encostadinho na parede. Gostou ele aí galera? Entra aí no centro móvel. Vamos entrar aqui no centro móvel. Então vamos lá. Vamos aqui passar aqui. A gente vai lá na sala de operação lá do, do centro móvel. Chegou aqui na sala de operação, se registra como magnata aqui o chefe né. Vamos aqui ó, seguro serve, menu de interação, seguro serve né. E se registra aí como chefe. Se registra aí como chefe galera. A gente vem aqui ó, puxou o celular, vem em jogos, serviço rápido. E vem aqui no atividade, que é o penúltimo, penúltimo na lista aí de serviço aí. Atividades e coloca aqui em qualquer um. Vou colocar aqui em tênis. Coloquei em tênis, é, sozinho? Sim, confirma. Tem certeza? Você tem certeza? Sim. Vocês vão confirmar aqui galera. E já vai apertando seta pra direita. É, direita? É, seta pra direita galera. Vai apertando já seta pra direita aqui. Entramos aqui no computador. Entra aqui numa missãozinha aqui. Confirma. E já vai apertando seta pra direita de novo galera. Rápido aqui ó. Seta pra direita, seta pra direita aqui. Entramos de novo aqui no monitor. Clicou aqui. Ótimo. Apertou o botão ótimo pra abrir o mapa. Entendeu? Aí saiu aqui galera. Vamos aqui ó. Sem parar aqui ó. E já vai apertando X aí ou A aí. Vai correndo e ir correndo. Pra sair do bug. Tem que sair do... Dali do caminhão. Na porta de saída. Na primeira porta de saída ali você já sai. E já vai correndo aqui apertando A ou X aí. Depende do console que vocês estão jogando. Vamos lá correndo. Até lá na tela... Nas televisãozinha de segurança do seu bank. Vocês podem comprar aqui no... Comprar aqui dentro do bank mesmo. Aí chegamos aqui ó. Aperta a seta pra direita aqui. Vocês vão entrar na... Nas câmeras do bank. Vocês vão desaparecer. E daqui a pouco vocês vão aparecer de novo. Desapareceu e apareceu de novo galera. Entra aqui ó. No... Seus amigos. E entra na... Entra aqui no... Entra aqui no coisa... Na partida deles né galera. Vamos procurar alguém que tá jogando GTA aqui. Ele tá jogando GTA online. E entra na partida deles. Vamos ver que esse aqui dá pra entrar. Dá não. Procurar outro aqui que tá jogando GTA. Se não tiver galera. Pode ficar fosco assim mesmo. Dá pra fazer ele fosco. Mas eu quero tirar... Essa imagem aí. E tem que ser alguém que tá com a mira diferente. Nossa... A mira lá... Diferente. Vamos aqui. Cliquei. Vamos esperar aqui. Tá carregando. Aceita a primeira mensagem. E recusa a segunda mensagem. Saiu aquele fosco galera. Então o que a gente vai fazer agora? Entra no menu de interação. Inventário. E lanche. E aqui a gente vai na Bidwise. Clicou na Bidwise. Fica pressionando o R. Ou o X né galera. Fica pressionando até ele largar a cerveja. Ó. Ele vai ficar segurando. Pressionando alto. Segurando aqui. Ele bebeu todo. Largou. Apertou de novo. E fica pressionando galera. E vai fazendo isso aí até ele cair de bêbado. Então vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo. E já volto. Então galera. Ele caiu aqui de tanto bebê. E apareceu no hospital mais próximo. Então galera. Uma dica aqui. Quando não tiver aparecendo um mini mapa aí do lado aí. É porque está bugada aí. A sala né. A missão é o teu boneco está bugado aí. Para duplicar o carro. Então galera. O que a gente vai ter que fazer aqui galera. Chamar o nosso Buzzit. Onde ele entra aqui no menu de interação. Chefe segura. E chama aqui o Buzzit. Tem que chamar um veículo aí. Um veículo do chefe galera. Não adianta você chamar outro veículo aí. Que o bug não vai funcionar. O que a gente vai fazer galera. Eu vou lá para o... Na lojinha de... Para comprar mais bebida aí. A gente vai lá na lojinha para comprar mais bebida. Para fazer massivamente galera. Para fazer aí direto. Então galera. Chegamos aqui na lojinha aqui. Vamos comprar mais Bidwise aqui. Encostou aqui no balcão. Seta para a direita. E vamos comprar aqui. Encher o estoque de novo. Enchamos. Ela sai correndo. Outro detalhe galera. Cuidado para não sair do helicóptero. E sair aqui atrás dele. Pelo rabo dele ali. Se não ele te mata. Já era. Acabou a missãozinha. Já aconteceu isso comigo aí. Você perde o bug. Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer galera. Ir lá para a balada. Vocês que não sabem onde é a balada. Onde é a lojinha de conveniência. Que eu esqueci de falar para vocês. Vocês puxam o celular. Entram aqui em internet. E apertam o botão ótimos aqui. Aquele que abre o mapa. Aí vocês vão poder ir tranquilo. Onde está a sua boate. E a lojinha de conveniência. Então vamos lá na boate. Lá eu já sei de cor. Já fiz esse percurso aqui. Direto mesmo. Então vamos lá. Então galera. Chegamos aqui na boate. Agora a gente vai entrar aqui na boate. E eu esqueci de um detalhe galera. Vocês antes de fazer isso. Vocês tem que colocar o carro lá na entrada de serviço da boate. Entrar aqui no. Vou puxar o celular. Vocês veem aqui ó. Em internet. E viagens de transporte. E vocês colocam. E vocês veem aqui. E compram o carro aqui no. Aqui né. Na loja de carro aqui. O carro gratuito aqui ó. O que que vocês botam. Quando vocês for colocar lá na entrada do. Na entrada do. Coisa. Vocês botam aí na entrada da boate galera. Vocês tem que colocar o carro. Para ficar na entrada da boate. Aqui ó. Você vê ó. Eu já comprei já aqui ó. Na entrada da sua boate. Aí vai estar o carro gratuito lá. Eu esqueci desse detalhe aí. Para informar vocês lá no início. Então galera. Está aqui o carro aqui. Se vocês quiserem. Tiver perdido. Vocês não entram no boate. Você vai. Fica ali do lado de fora. E. E. Compre o carro. E. E. Fique esperando chegar. Quando ele chegar. Vocês entram na garagem. Que ele vai estar aí. Quando mostrar a mensagem ali. Que chegou o carro. Então. A gente vai entrar aqui dentro do carro galera. Vou mostrar aqui a placa do carro. Aqui para vocês ó. 370 galera. Grava aí. Que é o carro que vai ficar lá no carro personalizado. O que que a gente faz aqui galera. Acelerou. Ele sumiu. Ele sumindo galera. O que que a gente vai fazer. Ou a gente pode beber a. VideoWise. E aparecer no hospital mais próximo. Ou a gente faz isso aqui galera ó. Vou. Entrar aqui ó. Apertar aqui no menu de interação. Não. Puxar aqui o celular. Entrar na internet. E. Entrar aqui no mapa. Entrando aqui no mapa galera. Clicou no mapa. Abriu o mapa. E vocês botam aqui. Alternar a vista. Alternou a vista. Entrou no outro mapa galera. No mapa de lado de fora. Sem ser lá. Ser dentro da boate. Bota aqui perto da sua. Uma corrida. Corrida. Qualquer. Serviço que tem perto do seu. Bunker. Pra você chegar mais rápido lá galera. Aí vocês apertam X. O meu é X no Xbox One. E você vai ser quadrado né. Vou apertar aqui X. Vou confirmar e vou entrar aqui galera. Espera aqui carregar. Então galera. Carregou aqui. Espera carregar aqui mais um pouquinho. Carregou. Apareceu aqui perto já galera. Apareceu o mapazinho e tudo. Mas está tranquilo que o bug ainda está funcionando galera. Entra aí no seu Bunker. Então galera. Chegamos aqui no Bunker. Deixa eu mostrar a placa desse carro aqui. Deixa eu mostrar a placa desse carro aqui. Pra você ver que vai mudar a placa quando eu entrar dentro do carro. Deixa eu botar aqui. Mudar a visão dele aqui. Pra mais próxima. Pra ver que vocês conseguem ver ali ó. Está vendo ali galera. Tá vendo ali galera. 358 galera. A placa desse carro aí. 358. Olha lá ó. Vendo ó. 358. Vamos aqui mudar aqui. Vamos entrar dentro desse carro aqui. A placa vai mudar. Ó. Quer ver a placa vai mudar ó. 370 galera. Carro duplicado aí galera. Fácil e rápido aí. Entra aqui no centro móvel. Apertou setinha pra direita. Amazenamento lotado. A gente confirma. Confirmar aí. Então. Confirmando galera. Esse carro aqui agora está duplicado galera. Olha lá. 370. Eu vou sair do coisa. Eu vou pegar. Eu vou deixar esse carro aqui dentro. E vou mostrar pra vocês o outro carro. Que foi lá pra. Pra garagem da boate. Sair aqui. E vamos. E vamos sair aqui. Vamos pegar o outro carro. Que está lá na entrada da boate. Daqui galera. Vocês podem fazer massivamente. Massivamente aí. Fazer o mesmo esquema que a gente fez no início. E. Entraram na televisãozinha. O computadorzinho. Que tem lá dentro do centro móvel. E fazendo. O mesmo esquema. Vou só mostrar aqui o carro pra vocês. Lá pra vocês. Vão ver que é fácil o negócio. Vou mostrar o carro. Que foi duplicado mesmo. Mecânico. E vamos ver o carro lá na entrada da boate personalizado. Entrada de serviço da sua boate. Carro. Elege retro personalizado. Vou chamar ele aqui. E vou mostrar a placa pra vocês. Esperar ele carregar. Aparecer aí né. Vamos esperar um pouquinho. Já vai se inscrevendo. Aquele like aí. Pra ajudar o canal aí. Chegar aos 13 mil inscritos. Pra ter aquele sorteio. Show de bola aí. Aí galera. 358. O carro que estava ali. Que mudou a placa. Agora. Ele está aí ó. O outro tá lá. O 370. Dentro do meu banco. E esse aqui. Foi pra entrada da boate. Agora galera. Só vocês pegarem esse carro aí. Botar em qualquer garagem aí. Em outra garagem aí. E botar outro carro lá na entrada da sua boate. E ir fazendo uma servalhante. Então galera. Quem gostou do vídeo. Dá aquele like. E se inscreva no canal. Valeu. Fui.